Confesso uma coisa aqui pro baixinho Você também recebeu esse print, não recebeu? Essa tweetada do pastor Silas Malafaia Rapaz, isso daí ganhou uma repercussão ímpar Vai fora! Vai embora! E eu vou confessar uma coisa pra vocês Nunca viu Malafaia pegar tanto ar desse jeito Mas o homem pegou um ar medonho Milhões de assembleanos batendo palma pra um bandido vagabundo cafajeste desse Eu tenho convicção que você está curioso Por que o Malafaia pegou tanto ar dessa forma? Fica com o baixinho até o final do vídeo que já estão ligados, né? Aquela bolacha de fogo no final, bora lá? Bora! Salve, salve, rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou seu irmão André Carpano E sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo desse canal Espim bem para essa peripécia O pastor Silas Malafaia Apesar de ser um ferrenho defensor do conservadorismo Ele também é, digamos que, um notório pastor Pelo fato de não só uma igreja muito reconhecida Brasil afora Mas pelo fato de ele ser, digamos que, alguém muito polêmico Eu tenho plena convicção que tem uma frase do pastor Silas Malafaia Que mexe muito com a sua cabeça Quem é que toca no giro do senhor e fica impune? Essa frase é muito famosa E ela vai fazer todo sentido dentro desse contexto A qual vou trazer para vocês Mas daqui a pouco a gente volta justamente nesse ponto Que é o maior ponto fraco do Silas Malafaia Muitos prints viralizaram aí de algumas postagens que ele fez Aonde ele estava atacando o site comunista gospel Bom, vamos ao início da treta para que haja uma melhor interpretação Ao canalha do dono do fuxico gospel Há muito que esse canalha Denigre igreja, pastores e o mundo evangélico em geral Chegou ao fundo do poço da sua bandidagem denegrindo a mim Pastores e a própria igreja de veque Nos encontraremos no tribunal, seu canalha E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês Silas Malafaia não blefa Se ele está falando que vai até o fim É porque realmente ele vai até o fim Aguardem como diz ele mesmo Ele prosseguiu com alguns twitters Olha como que ele acabou lidando com o caso Aos fuxiqueiros que gostam do esgoto do fuxico gospel Ao dar uma notícia Não adianta dizer que a fonte foi publicada por outros É obrigado verificar o que a fonte informa Não estão tratando com idiota Inescrupulosos bandidos e caluniadores Estão desafiados a provar Aos cínicos e bandidos do fuxico gospel A quem acusa o ônus da prova? A imprensa não está livre para caluniar e difamar Já fiz jornalista e imprensa pedir arreigo nos tribunais O esquerdopata, lulista, dono do fuxico lixo Vai ter a chance de provar o que publica no tribunal E eu sei que você vai estar com aquela curiosidade E com a seguinte pergunta na cabeça O que raios o site comunista gospel postou Que deixou o Malafaia tão brabo desse jeito? O que será que ele fez? Vamos agora entrar nessa segunda parte Que na realidade é o princípio da treta Mas eu tive que colocar tudo isso Para lógico chamar sua atenção O site comunista gospel postou a seguinte matéria Pastor Davi Leal da Adevec Recreio É acusado de encobertar saliência em carta denúncia Davi Leal é o sobrinho do pastor Silas Malafaia Olha só que coisa! Uma denúncia gravíssima! Agora começa a fazer mais, digamos que, sentido essa treta O porquê que o Malafaia pegou tanto ar Esse ar tão medonho Agora, o pior de tudo isso, sabe o que que é? É quando você entra na notícia Aí a coisa fica feia, sabe por quê? Quando você entra lá, aparece essa imagem aí Tá vendo, né? Então, olha só que coisa! Você tem que pagar! Bom, aí você fica a indagar Será que quem quer fazer denúncia Está interessado em lucro, retorno financeiro Ou está interessado em justiça? Estranho tudo isso, né? Ah, mas peraí que não acaba não! Não, não para por aí! Porque existe um tom de deboche ainda em tudo isso Não tá acreditando no que eu tô falando? É sério, tem muito deboche ainda O site, para dar aquela ironizada com o pastor Silas Malafaia Como se nada estivesse acontecendo Publica a seguinte matéria Silas Malafaia sobre o chat GPT Até para iniciante é fraco Ou seja, para tentar confundir as pessoas E dizer que ele é isentão E ao mesmo tempo está falando de Silas Malafaia Como se nada estivesse acontecendo E que ele não tem tamanha força Para algo no tribunal Mas peraí que não para Tem mais coisa ainda Ô meu irmão, tem mais coisa? No stories do Instagram O site repostou uma postagem Que seria de ninguém menos O seu aliado Parceiro que finge que é conservador Olha só! Bom, agora eu preciso trazer aquela bolacha de fogo E lógico, ser o mais isento possível Temos que ser justo aqui E o pau que bate em Chico Hoje vai bater em Francisco também Bora lá! Tô lascado! Não é segredo para seu ninguém Que o site comunista gospel Está trabalhando de uma forma Digamos que ferrenha Para tentar implantar Teologia da libertação Inclusive aquele pastor lulista Que ele fez questão de divulgar Todo mundo viu o vídeo dele vazado Onde ele falava que precisava Se infiltrar nas igrejas E além disso Implementar Implantar Uma doutrina que vai de encontro O ensino bíblico Que foi direcionado a muitos Até atualmente Ser modificado E vem a ser colocado A teologia da libertação Onde a gente já vê que De uma forma muito sorrateira Paulatinamente vai ser implantado O lulismo no Brasil Exemplo disso Nós vemos aí Que já tem pastores E alguns portais Que fazem questão De trabalhar com esse tipo De informação Só que de uma forma Muito sorrateira Vou dar um exemplo aqui Para vocês entenderem Um pouquinho melhor Vocês viram a matéria Que eu fiz aí Falando sobre o pastor Que chamou a fiel de cavalona Vocês viram, né? Existe uma denúncia Por trás disso E notaram que eu Não trouxe essa denúncia Eu trouxe a matéria O vídeo do cara Falando lá na profecia Que a fiel Era cavalona Gostosona Aquela coisa toda Mas em nenhum momento Eu fiz questão De trazer a denúncia Sobre o que estava Vindo sobre ele Sobre a acusação Que estava lhe sendo Imputada E por que o André Carpano Não trouxe Esta informação Simples Porque quando a gente Tem uma denúncia Assim mais grave Primeiro A gente tem que trazer Um boletim de ocorrência Para que tenha mais peso E o nosso trabalho Possa ser de uma forma Digamos que mais justa Divulgado Ah, e também Tem as diretrizes Aqui da plataforma Que não me permite Trazer um depoimento De esse tipo Que se enquadra Nessa situação Se uma mulher Passou por algum tipo De violência E eu coloco aqui Eu corro o risco De perder a minha Monetização De forma Irrevogável Mas tem pessoas Que não entendem Também essa questão Juntando Essas duas informações Eu decidi trazer Somente A parte da denúncia Que envolvia O que o pastor Estava falando As palavras Dele E a parte Lá da irmã Que traz a denúncia Como eu não tenho Um boletim De ocorrência E uma investigação Da polícia A fundo Eu parei por ali Então trouxe somente Aquilo que eu tinha Em mão como prova Algo físico Mas agora Vamos para o outro lado Sem contar Aquela perguntinha Básica A quem interessa Derrubar a reputação De pastores Conservadores Será que existe Alguém por trás De tudo isso Ou tudo isso É apenas uma coincidência Bom E eu também Já cansei de falar Que em diversos vídeos Está sendo criada Algumas postagens E matérias Não que seja Esse o caso Mas com o objetivo De fazer o que? Incriminar pastores Incriminar conservadores Denegrir a imagem De quem está na frente De quem Ou é Ou foi Ou continua sendo Apoiador de Bolsonaro Isso daí Não é segredo Para ser ninguém Inclusive Vocês olharam Quem está comentando Essa informação Notaram que são esquerdistas Tem canal aí Que está abordando Esse assunto Batendo Descendo a marreta Mas não olha Para outras coisas Tem até pastor aí Que já Até apareceu Do lado de Bolsonaro Que traz esse tipo De material Mas passa pano Para alguns amigos deles É aquele camarada Lá que falou Que pastora Merecia tapa Na cara Que o diga Passa um pano Lascado Para o lado dele Essa galera aí Que olha Me surpreende Ah O eu do futuro Veio novamente Aqui para Relembrar vocês De um ocorrido A época das eleições Nós vimos aí Que alguns apoiadores Do Bolsonaro Acabaram aí Tendo uma Severa perseguição Inclusive Tendo Até suas contas Bloqueadas Com base Em matérias De portais De notícia Sem nenhum tipo De prova Nem nada Do tipo Foi usado Aquilo A matéria Como uma prova Para bloquear A conta E assim Causar até Prejuízo Para funcionários Não esqueçamos Desse detalhe Mas enfim Agora Já batemos em Chico Vamos bater No Francisco Pastor Silas Malafaia Ele foi pego No seu Calcanhar de Aquiles E qual que é O calcanhar de Aquiles Do Silas Malafaia Tá lembrado do vídeo Que eu fiz Inclusive Em uma citação No começo Agora Poucos minutos Atrás Quem é que toca Num ungido do senhor E fica impune Ungido do senhor É problema do senhor Ungido do senhor Não é problema teu Teu pastor é ladrão Teu pastor é pilantra Você não tá gostando Sai de lá E vai pra outra igreja Não se mete nisso não Que não é da tua conta não Então O Malafaia Foi pego Justamente No calcanhar De Aquiles Dele Essa mania Dele querer Proteger pastores E falar que pastor Não pode ser questionado Julgado Indagado Questionado Isso daí Acaba caindo em contradição Daquilo que ele fala Olha só Malafaia faz muitas postagens Sobre o meio político E ele fala Inclusive Sobre Autoridades Que são Ditatoriais E ele fala Que essas autoridades São ditadores Pessoas que tem Todo poder Que ninguém pode questionar E ele não se conforma Com isso Mas o Malafaia está fazendo A mesma coisa Porque se existe Uma denúncia Sobre um pastor Independente se seja Verdade Ou mentira A gente tem que no mínimo A gente tem que avaliar A gente tem que no mínimo avaliar o caso E procurar saber se existe Ou se não existe Aquilo com profundidade Tem que mergulhar no assunto E verificar Opa peraí Será que realmente Será que realmente a denúncia condiz com o fato Será que realmente a denúncia condiz com o que está sendo colocado Será que realmente isso aconteceu Isso é muito grave No mínimo deveria afastar o pastor Observar Ver toda a situação E depois É ter aí Um veredito Não podemos também Nos esquecer Que existem Falsas denúncias Muita coisa Que é criado Vocês notaram Por exemplo O caso Johnny Depp Quem não se recorda do caso Johnny Depp Olha só O que a ex dele acabou fazendo com ele Ali ela entrou Pelo cano Literalmente Ali ela se lascou De verde e amarelo Porque todo o cancelamento E toda a perseguição Que ela fez contra o ator Voltou com o dobro da força Pro lado dela Ao ponto De até quem é feminista Daquelas mais radicais Ficar ao lado do Johnny Depp Porque não concordaram Com o que ela estava fazendo Existe isso também Viu Então quando a gente pega uma denúncia Devemos tratar ela Com muita responsabilidade Agora O site comunista Falhou nesse detalhe E o Silas Malafaia Também falhou Porque deveria No mínimo Prestar contas Ó Aconteceu uma denúncia O resultado é este Ou no mínimo Tem uma denúncia Estamos pegando o pastor E afastando ele E quando tivermos o resultado Vamos apresentar Mas ele não fez isso E assim Malafaia Quer queira ou não Se torna Mais hipócrita Do que aqueles Que ele acusa Ele não pode querer Censurar Dentro desse contexto Apesar que ao mesmo tempo Quem trouxe a denúncia Também está fora Porque sabemos Que é política E para encerrar aqui o vídeo Todo pastor Que é conservador Segura Porque essa galera Vai trabalhar Pesado contra vocês Escuta o que eu estou te falando Já venho avisando isso aqui Ó Há um bom tempo Mas enfim Essa é apenas a minha Humilde opinião Obrigado mais uma vez E o carinho Atenção Pelo baixinho Um forte abraço Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau